Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas, e clicar no sininhozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, estou fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera. E a gente derruba, olha quem está ali ó, olha quem está ali entre as aulas galera. Vamos ver, vamos ver. Uh, mais um não típico para a coleção, companheiro Pires. Galera, 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 mais um não típico para a coleção do Elite, moço. Cadê os companheiros aí para comentar, mano? Uma caçadinha bem de leve em red e fita e avistei o bichão ali ó. Aí, quando olha, é um não típico. Olha isso, e ele está a 145 metros. Calda branca, não típico para animar caçada. Bom demais encontrar um bicho desses, né? Não está fazendo nada. Vem caçar com a gente aí ó, 6.700 metros rodados. Pelo menos 21 abates confirmados aqui ó. E o derrante manda agora, estou caçando de inline. Caçando de 7,64 até 5,7 para alguma oportunidade. Aí, de repente ó, encontrei pista desse calda branca ali. Aí, vim seguir para cá. E agora temos aí um calda branca, 130 metros. Deixa o bicho chegar mais perto, né? Deixa o bichão chegar mais perto, companheiro filho. A galera saiu, todo mundo aí foi almoçar e tudo, né? Meio de 40 aqui, horário de Brasília. Mas tá ali, é um não típico para vocês aí. Vão demais aí. Se tem a galhada deformada, eu já bati algum bicho desse. Tá agalhado de um lado dele é bem maior que do outro. Aí, deixa o bicho ir, ó. 120 a 160, é um calda branca pequeno. Mas bem legal, ó. Eita. É só entrar na sala do seguidor. Nós estamos na segunda sala. Bom demais você ver a galera aí. Deixa o bichão sair da água ali, que não é cassete. Ele tem de 3,2,7. Ele tá fazendo a base de 3,2,7. E o calda branca aqui, tem sido uma opção de cunhada, né? É isso, galera. Simples assim, ó. Calda branca não é um típico, né? A gente caça pelos merda. E aí? 3,5,7 dando ponta do mercado. E aí? Com muito, ficou de bola. E li que feliz em trazer mais um não. Sempre ficou mais um não típico pra essa galera. É uma série muito interessante aí, que prezo muito. Deu muito, muito aí, galera. Que é bem legal essa série. Então, sal da printa. Lá é na frisca, ó. Parabéns pra vocês que estão na live. Pra vocês que acompanham a comunidade ali. E aí, né? Poder trazer um bicho desse. É, sim. Ao tempo de alegria. 3,5,7. Ali na linha dos 70 metros. A bicha dá conta do recado. De boa, de boa. O bicho já tá mandando a mão de vizinho. Vamos lá. Vamos coletar mais um não típico. O bicho é aquele de maiores flores. Mas é um animal legal, um animal diferente, ó. O tamanho da galhada do bicho. 49 metros, curto de pulmão. 75 quilos. 65 de história. Mas eu não sei se é. Isso é que é legal, né? O bicho é que é legal. O bicho é que fica legal. O bicho é que é legal. Dá sempre um trabalho aqui organizar essas fortes. Pronto. Aí eu acho que dá de valorizar legal o animal. E é lógico que a gente vai taxidermizar esse bicho. Depois a gente põe a cabeça dele na parede lá. Tá aí. Mais um não típico pra galera. Vamos que vamos. Fala galera. Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos galera. E a gente derruba galera, é isso aí. Mais um não típico pra coleção, mais um fio de 3x para a galera. É, né?